Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar porque com vocês a minha desistência, assim, gente, desistência da minha hortinha ali no quintal. Porque os bichos estão comendo toda a minha hortinha, os gafanhotos, sei lá o que mais. Está sumindo a minha hortinha, minhas coisas desapareceram. Teve dias que eu vi que estava, eu já mostrei para vocês, né, que tinha alguns que estavam sendo meio ruídos, né, estavam comidinhos, outras estavam meio queimadinhas. Então, resolvi tirar tudo de lá, vou colocar em vasos, né, vou ver o que dá para salvar e colocar em vasos. Vou mostrar para vocês como que está agora. E também estou esperando uma comprinha que eu fiz, né, estou esperando chegar para me compartilhar com vocês, que eu também estava desejando demais e eu, lá no apartamento, eu quase não vivia sem, hein. Então, assim que chegar, vocês vão ver. Espero que chegue, né. Então, é isso. Vou mostrar para vocês como que está aqui a hortinha e o que vai dar para me salvar delas. Vamos lá ver. Olha só, gente, a minha hortinha. Não rolou muito. Essa aqui é a plantinha que eu coloquei aqui para regar. Esse aqui é o manjericão. Ele não está muito bonito aqui, porque tem uns gafanhoto comendo ele, ó. Aí eu vou tirar ele daqui. O hortelã. Até que vingou bem o hortelã, mas também ele não está muito feliz. Além, é uma erva cidreira que eu plantei. Vamos ver se ela vai, né, brotar. E aqui é gengibre. Eu plantei um gengibre ali para ver como que ia dar, pois não é que deu folha, olha só. Eu plantei um gengibre que eu comprei e ele veio com uma raizinha assim, como se fosse um galhinho já verde, sabe? Daí eu plantei. Olha lá o gafanhoto, ó. Esse ali, ó, que está comendo minhas coisinhas. Ah, esse aqui, ó, como está tristinho o bichinho, olha só. Esse aqui é um pé de tomate. Eu estou pensando em tirar ele daqui também. Vou ver, vou colocar num vaso. E vou colocar lá na frente. Porque aqui no fundo, quem está ali atrás, não está rolando. Aqui também, ó, o pé de tomate. É o mesmo lá. Aí esses aqui, está assim, ó, não está legal. Tudo bem que eu não pude cuidar muito também, né? Poderia, eu tinha que ter adubado mais isso daqui. Mas não rolou mais, os bichos comeram. Ah, e aqui, ó, também. Esse aqui deu, ó, eu vou tirar ele também, vou colocar em outro lugar, vou colocar num vaso, vou adubar ele. Aqui tinha um pé de pepino, ó, morreu. E ali tinha de abóbora. Lá no Ceará a gente chama de jirimu. Sumiu, simplesmente sumiu. Ele começou com umas mastigadinhas, tinha umas mordidas e agora sumiu. Aí não tem mais nada na minha hortinha, só isso. E aquele lado lá, né? Aí eu vou tirar. Ah, e daí aqui também tem essa cebolinha que eu também vou tirar, vou colocar no vaso. A Aura Prosnob estava bem bonita. Olha só, ela foi toda mastigada. Aí eu tirei as folhas agora há pouco, ó. Joguei aqui, que eu vou fazer uma geral nela, tirar ela daqui. E eu estou pensando em colocar nesse vaso aqui, ó. Lembra que ele era minha lareira natural lá no apartamento? Aí eu usei aqui no quintal pra fazer fogueira. Só que eu vou aproveitar ele pra colocar uma dessas plantas. Não sei se eu coloco a Aura Prosnob aqui ou se eu coloco o pé de tomate. Tô pensando, vou ver. Eu acho que o pé de tomate seria melhor. Porque a Aura Prosnob, ela ainda tá pequenininha, ó. Dá pra colocar num vasinho menor até ela desenvolver bem. Então, vou fazer isso. Aí eu separei essas coisas aqui, porque eu não tenho vaso o suficiente. Mas como é tudo muda ainda, eu vou colocar aqui. Aí eu comprei essa terra aqui, ó. Que ela já vem, ó. Ela já vem com adubação, já é adubada, ó. Então, eu comprei esse aqui. Achei barato até, sabia, gente? Ela é 10 quilos. Foi 12 reais, ó. Aí eu vou fazer isso. Vou arrumar e vou tirar. Não vai rolar a minha hortinha. A não ser que eu aprenda depois, futuramente, como fazer. Vamos ver. Eu pego as manhas primeiro. Mas até então, pra mim não perder, eu vou tirar daqui. E aí Se inscreva. 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 E... 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 Mas eu vou ver conforme vai ser Aqui eu tô bem debaixo da escada Olha só, tô bem debaixo da escada Essa é a visão pra lá Então é isso Esse é o vídeo de hoje, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se inspirado De alguma forma também E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Pra você que ainda não é inscrito Se você se identificar com o meu vídeo Com a minha casa Com a minha personalidade Enfim Se inscreve aqui no canal Aperta o sininho pra que o Youtube Envie mais conteúdo pra você Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus, um beijo E até o próximo